Glória a Deus, madrugada de bênção, madrugada de vitória, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Vou orar com você nessa madrugada o Salmo 23, mas antes eu quero te falar algo da parte de Deus. Me escute com atenção, porque quem já é ovelha sabe que essa oração da madrugada são somente sete minutos. Então, eu preciso entregar algo para você antes da meia-noite sete. Acalma o teu coração, porque aquilo que é difícil para você é fácil para Deus. E vou te dizer mais, aquilo que te assusta não assusta a Deus. Aquilo que tira o teu sono, que pode tirar o teu sono, não tira o sono de Deus, até porque ele não dorme. O Salmo 121 diz que aquele que nos guarda não dormita, ele não dorme. Aquilo que tira, que tira a tua paz, não abala a Deus. A Bíblia, ela fala que os discípulos, eles estavam em um barco. E estava acontecendo ali uma tempestade, que o barco estava sendo levado de um lado para o outro. E eles ficaram apavorados, cheios de medo. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, aleluia, ele vem caminhando sobre as águas. E disse para os discípulos, não tenham medo. Não tenham medo. Estou todo arrepiado aqui, meu Deus. Essa palavra é para você que está aqui agora. Você que vai entrar aqui em algum momento da madrugada. Quem entrar aqui pela primeira vez, justamente nessa oração. Aquilo que te assusta, não assusta a Deus. Aquilo que vem para tirar o teu sono, não tira o sono de Deus. Aquilo que para você é difícil e até impossível, é fácil para Deus. Quando ele entra no barco com os discípulos, que os discípulos estavam, melhor dizendo, ele olha para o mar, para as ondas, para o vento e diz, acalma-te. Aleluia. Emudéce-te. Acalma-te, mar. Meu Deus. Acalma-te. Veja o Deus hoje. O nosso Deus. O nosso Pai Todo-Poderoso. Ordenando a esse problema que está se levantando contra a tua vida. Ele dizendo para esse problema, acalma-te. Pare. Cesse. Caia por terra agora. Você crê? Dá um glória a Deus aí, ovelha querida. Mas não muito alto por causa do horário. Não muito alto. Mas dá um glória a Deus aí agora. Eu acredito. O Senhor, através dessa oração, Ele há de entrar no barco da tua vida. Ele há de entrar no barco da tua vida. Aquilo que é difícil para você, é fácil para Ele. E Ele entrará com providência. Você crê? Eu quero que você escreva aí abaixo. Escreve aí abaixo. Seu primeiro nome e a frase. O meu Deus está no controle de tudo. Escreve aí, ovelha querida. Por favor. Comecem a escrever. Deixa eu falar com você que está aqui pela primeira vez. Existe um propósito para você estar aqui. Eu te dou as boas-vindas. E digo que a partir de agora, eu estou te adotando em minhas orações. Todos os dias, sempre eu entro aqui três vezes no dia para orar. Eu vou estar aqui como profeta para te ajudar. E vou orar pela tua vida. Eu te direciono nesse momento que você se inscreva no canal. Porque é a única forma das orações chegarem aí no seu celular. O próprio YouTube enviar para você. Gratuito. Olha aqui abaixo. Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, observe aí abaixo também o símbolo de um sininho. Está vendo? Você irá clicar. Por último, você verá a palavra todas. A opção todas. Depois que clicar no sininho, vai aparecer a opção aí todas. Você clica. Todas as vezes que eu entrar aqui, a oração vai chegar no seu celular. Amém? Quero orar nessa madrugada. Quero pedir ao Senhor, debaixo da benção, do Salmo 23. Que Deus tire você do vale e te leve aos pastos verdejantes. Vamos orar? Eu quero orar com você agora. Você irá repetir essa oração comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Diga, eu creio. Eu tomo posse dessa oração. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Receba, tome posse e creia. Meia noite, sete. Eu creio que o Senhor já está no controle de tudo. Antes de você sair, escute isso aqui. Não quebre isso, ovelha querida. Quero que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Dê prioridade a pessoas que você nunca compartilhou. Uma oração minha. Mas além de compartilhar. Fala com a pessoa. Escreva. Diga para ela. Escreva-se no canal. Para que você entre. Eu quero que você entre na minha corrente de oração. Através de você. Deus vai mudar a vida dessa pessoa. E ela vai te agradecer por isso. Amém? Glória a Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Falei às 18 horas, não foi? Ó. Um beijo. Um abraço. Que Deus te abençoe. Compartilhe. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.